Fala, queridas apaixonadas e apaixonados! Tudo bom com vocês, gente? Espero que sim! E no vídeo de hoje é um vídeo super rápido, gente! Só pra mostrar pra vocês uma atualização de dois aplicativos que eu tô usando mais ruim, que eu tô amando de verdade! Então bora conferir esses efeitinhos e aplicativos que estão bombando e que você não pode perder! Mas antes disso, já vai deixando aquele like porque apaixonada e apaixonada já chega o quê? Já chega o like aí pra ajudar bastante o canal! Se inscreve se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações! Seja muito bem-vindo ao nosso time! E é isso aí, gente! Agora a gente acompanha a nossa vinheta! Ah, eu esqueci de uma coisa, hein? Se você não me segue lá no Instagram, arroba oficial, bela da matinada, você tá fazendo o quê? Me segue lá que eu aproveito e te sigo e te stalkeio também! Então, bora lá pro vídeo, nossa vinheta! Bom, gente, então o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é esse que tá bombando o efeito que é no PixArt. Então a gente vai abrir o PixArt. Eu vou selecionar uma foto, rica nesse maizinho aí, vou selecionar uma foto minha, pega aí. Aí eu faço o quê? Vou lá em efeitos. Se o seu tiver em inglês, vai estar escrito sketch. Se não tiver em português, vai estar escrito esboço. E pronto! Olha que demais esse efeito! Se eu quiser modificar, ó, ah, mas pro lado, ó, dá pra mover aqui na horizontal, mas eu gostei assim. Então eu deixo assim, posso salvar também, né? Ó, vou salvar aqui. Já tá salvo na minha galeria. Bom, gente, a segunda tentativa que eu quero mostrar, o nome dele é Vimage. Eu não sei se muito bem se pronuncia assim, mas enfim, tô aparecendo aí pra vocês. Basicamente, gente, ele é o quê? Ele é um aplicativo que ele faz alguns objetos, animais e dentro outras coisas, pra afetarem animadas. Ou seja, são objetos animados, alguma coisa na sua foto, um detalhe que vai afetar animado, tipo um gifo mesmo. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o aplicativo, vou escolher uma foto, que no caso a minha, eu escolhi essa daqui, o café. Você vai em comida e bebida, que é de moinho de café, e ajusta do jeito que você achar melhor dentro dessa xícara de café aqui. E quando você achar que tá bom, pronto! Você já tem uma foto animada pra colocar no seu feed. E olha como o efeito fica, gente. Muito bacana, né? Eu vou mostrar agora outros efeitos que você tem no aplicativo. Então, eu vou pegar essa imagem aqui, que também tem tipo um café, um mistal aqui. E vou procurar por comida e bebida também. Daí a gente vai colocar e selecionar aqui esse vapor. Ajusta do jeito que você quiser. E pronto, gente! Olha só como dá a impressão do próprio mistal. O café é bem frotinho. Olha essa sensação de caldo quando você olha uma foto assim no seu feed. A próxima foto que eu vou escolher aqui é uma do meu ensaio fotográfico. Vou deixar o arroba desse mistal mais novo aqui pra vocês. Se vocês quiserem fazer algum ensaio com ele, super recomendo. Então, gente, essa foto, ela pega bem os prédios, a rua, o céu, tudo lá atrás da Avenida Paulista, né? Tá aqui em animais, passarinhos. Olha só que demais esse efeito, gente! Daí é só você salvar e pronto! Já vai aparecer na sua galeria. Escolher uma outra foto também no ensaio, só que dessa vez a gente vai escolher animais aqui, aba animais. E vou colocar uma borboleta bem no meu ombro aqui. Vou ajustar só pra ficar proporcional. Pronto, gente! Mais uma foto com esse peito de animais. Só que eu troquei agora colocando uma borboleta e ficou incrível também. Uma foto pra fechar com chave de ouro. Eu vou escolher essa daqui, gente, que é também no meu ensaio fotográfico e tem um efeito de neve já nela, né? Mas, pra dar uma sensação a mais, eu venho aqui em Tempo e Céu, clico em Neve. A gente tem aqui duas opções. Escolher essa merda fininha aqui, que ela tá indo bem mais rápida. E agora é só salvar e pronto! Viu, gente? É muito fácil, gente! Eu espero que vocês tenham gostado desse efeito. E, bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? De dois aplicativos que eu tô usando que eu acho bem legal fazer coisas diferentes também pra vocês. Efeitinhos que estão bombando por aí. É isso, gente! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Fui! Fui!